Seus meados, como é que estamos? Mais uma volta aí com o subscritor Assim numa situação relâmpago Estava em casa, saturado de editar Eu vou dar uma volta com o Paulo O que é que eu decidi? Fiz uma live no Instagram Fui para um determinado sítio Fiz uma live e disse Primeiro, o gajo, a aparecer Primeiro, o subscritor, a aparecer Vamos dar uma volta E o Pedro ainda apareceu Ainda vieste de Gaia Quantos quilómetros fizeste? Isto é perto? 15 quilómetros Sim, 13, 15, mais ou menos À volta disso, e também é uma coisa que não me custa fazer É dar uma voltita Já sei que vocês vão dizer Podíamos ter escolhido em mim Porque eu sei que podia Só que a cena é que eu quis fazer diferente Não é que eu seja muito diferente Que eu já visto noutros canais Não nacionais, mas já vi Mas não neste sentido Ah não, minto Até vi numa vez no Nuna Agonia Nuna Agonia fez uma cena dessas Fez uma live a dizer que estava aqui Que ofereceu um prémio Foi uma coisa do momento, não é? É, e então pronto, eu decidi fazer Exatamente E acho que... Acho que tem mais... É como tudo, as coisas em cima das vezes os imprevistos Trazem boa surpresa Já filmei aquele carro Aquela Smart Ah, foi essa o meu vídeo Por acaso não recorreu Prontos, basicamente é isto O homem apareceu Vamos dar aqui uns digãozitos nas vielas Tentar ver se não sai nenhuma cá para fora E ver a opinião do homem Se não a variar, está bom Se a variar Isto é Volkswagen também O programa está aí O programa está aí, é verdade Já segues o canal há muito tempo? Já sigo há um ano Um anito Pronto E comecei a ver estes últimos vídeos também Qual foi o... E sabendo que tu tens os ligado com a Volkswagen Eu também gosto da Volkswagen Qual é que foi o teu carro Lembras-te do vídeo que te trouxe ao canal? O? O vídeo, o vídeo Vinha assim mais... Não sei, já na altura Se calhar uns Ibiza's TDIs que tu fizeste Pronto, assim, foi acompanhando os diesel Depois também vi que tu começaste também Fazias gasolina e diesel E achava que era bastante... Bastante interessante, não é? Ver essas alterações Olha, tivemos aí um colega Um colega RS Parece que parece que... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Não, 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 não esquece lá isso. Sacava! Esquece lá isso. Como um carro se agarra, viu? F***! Mas parece que não é o propósito. Como é que é possível o carro aparecer ali? Parece que é muito propósito. Isto estava combinado. É, mas não. É um RS mesmo? Sim. Não sei nem o carro puxou, o carro viu-se que pôs. Dá a ver o que é a raça. Isto, olha, aconteceu mesmo assim. A cena é muito louca. Parece que pelo menos parecia, não é? É, mas foi assim uma coisa mesmo de imprevista que caiu até. Olha, mas isto agarra-se muito bem. Mais ou menos. É pá, mas é que mete assim um bocado, um cagufo. Um cagufo à aquela velocidade ali e fazer a... É pá, isto pergou logo. Sei que foi uma coisa muito... Só preciso meia pista. Não, não, não. Qualquer coisa. A cena é essa mesmo, não dá assim distância mais na frente. É diferente, pá. E o engraçado é que isto tem um... Pronto, é... Porque isto tem um despaio. É, é, é verdade, é verdade. F***. Lá, lá, lá. Esquece lá isso. Lá, lá. Pá, isto é a minha reação. É assim um bocado. É muito... Primeira vez que ando no mundo. Carre-te-os. 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 Carre-te. Não sei lá, não há qualquer coisa, vejo. É um nível diferente. É um piquitíssimo, não é? É uma coisa mesmo. Eu não estou habituado a isto. A cena é uma moessa, é que eu devia estar assim que se tujas com isto. Não, não, não. Pode ser G40, pode ser muita coisa, mas pronto. Não é, não é, não é. Isto é da pergunta. Tu já estás habituado a isto, mas de qualquer modo é um bocado assustador. É a velocidade que vais perto das curvas. E nesta carangalho é... A cena também está aí, esta cena. É meter um bocadinho carufo e tal. Estás-te parabéns. Qualquer coisa. Nunca tinha experimentado assim. Lá está, esta relação de perseverança deve ser uma coisa completamente fora do normal. Mas está muito bom, está muito fixe. E aparente até muito mais que aquilo que tu... Muito mais. É, lá está. É esta cena mesmo. O peso potência é que é enganador. Exatamente. E é tão... Date... Estes 250 cavalos... Não parece nada, nada, nada. Parece que tem muito mais mesmo. Não parece que tem 200. Não tem nada a ver, nada. E eu já gosto muito do comportamento do carro. Mas além de dizer a diesel, ter 200. É uma diferença é muito, muito grande. Mesmo tendo em conta esses dois aspectos. Estás a perceber? A diferença é muito grande. Uma coisa mesmo... Não, está... Está muito fixe. Boa máquina. E aguenta-se bem a nível de temperaturas e essas coisas todas. Está por paradíssimo. E mesmo a caixa e tudo. Sim, sim. A caixa sofre um bocadinho, não é? Sofre, sofre. Só mesmo. Tens que acelerar. É diferente do diesel. Aqui tens que arrancar tipo a maçaria que estás a perceber? Onde é que vamos? Vamos para lá. Aqui? Sim, sim, sim. Só dei um toquezinho no pisco e o gajo da volta. Ora... Tens que meter logo a terceira aqui. Por aqui? Sim, sim, sim. Mas pode meter a terceira aqui. A segunda aqui. Ah, ok. Prestas aí à esquerda. Podes até puxar o bicho. Ali, quando eu disser para tu calcares em reta... Não, eu não vou... Isto é muito traçoeiro, mano. Ele sabe algo diferente. Sim, sim. Nesse aspecto não... Não me vou pôr em... Tu não fico a descansar demais. Mas vais bater mal. Se tu calcares em quinta, vais bater mal. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada especial. Mesmo a sair da quinta e ele bates mal. É, até é um carro tranquilo e... Não, pá. Ela está apanhando o jeito. Apanhando o jeito está... Está muito engraçado. Acessível, calminho. Calminho, não é? Calminho. Mas depois apanhas o jeito parece que... Mas depois apanhas o jeito parece que... Mas depois apanhas o jeito parece que... E a direcção também é... Entende-te. Se apanhas o jeito... Já está em quinta. Parece... Sim, sim, sim. Se apanhas o jeito depois do carro... Ah, sim. Do incluído da... Exatamente. Consegue-se usufruir mais ele ao princípio. Claro, claro. Também já deves ter visto outras pessoas que também não se adaptaram logo logo logo. Não, não, não. Não, não. Agora podes colocar aqui essa vez. Podes colocar ou não? Pode encostar bem a esquerda. Calca agora. Calca. Segura bem. Calca e segura bem. Segura. Não, não, não. O que quero é ventralho. Para não não... Não, 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 não. Não quero é ventralho. Não, não, não. Não, não, não. Mas ele começaria a esca... Está, está, está. Está, está, está. Está muito engraçado, mano. Não estou num gancho. Estou habituado. Eu tinha que levar algum tempo para habituar-me. Para fazer, para tirar mais parte. Estou ali. Eu não era capaz neste momento de fazer aquela velocidade que fizeste aquela... Mas eu também não fazia. Não, não, não. Esquece. Não, não. Esquece. Sim, 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 sim. Não, mas... Não, não, não. Esquece. Acho que esse lá está muito fixe, é brutal, brutal! Depois de um gajo apanhando o toque, é um brinquedo que é qualquer coisa, é um brinquedo! Depois de um gajo apanhando é como tudo, um gajo dominando depois o assunto! Mas até lá, cuidado! O guarda está-me também amiciando para caralho! Está espetaculares! E esses carros tu tens de agarrar em uma volante, não é? É, é esquisito! É esquisito porque não é muito fácil um gajo dominando! E isto agarra-se muito bem! Eu já vi que isto se agarra muito bem! Eu é que não sei como é que isto... O gajo... Lá está! Quando é que entra o turbo mais ou menos? Diz isto! O turbo entra mais ou menos quando? Ele tem a potência às 3.800! Pois! Agora vi que o gajo ali e depois... Bom! A direção faz logo isto! 3.500! Mas se toca-se a brinquedo ele sai já! Sim, sim, já vai! Segura! Olha! Vem aí o teu amigo! Mas eu não me vou a aventurar! Não! É isso Pedro! Espero que tenhas gostado desta aventura! Muito fixe pá! Não estávamos a contar! Não! Isto só mesmo... Só mesmo sentindo... É! A cena dos pitos não tem nada a ver! Não! É muito engraçado o barulho que um gajo ouve nos vídeos quando os carros andam assim! As reações e tudo! Mas é claro que ao vivo e a cores não tem nada a ver! Não tem nada a ver! E ele só precisa ainda de mais... Não! Agora vamos de frente! Ele só precisa de trabões! Sim! Acredito! E é isso Malta! Gostei! Gostei! Gostei muito! Ok! Um abraço! Um abraço! Tchau! E já foi vindo pós-gasolina! Bem gastos! Valeu a pena! Obrigado! Obrigado!